Galera, voltei na segunda parte, para finalizar a primeira missão e iniciar a próxima, no pesadelo. Ótimo trabalho lá fora, 31, quer dizer, crane, certo? Certo tio, agora vou no estoque para guardar a arma que eu peguei anteriormente. Esta aqui, chave francesa, vou pegar outras duas armas, galera, como no estoque tem quatro armas com os mesmos danos, 39 cada, esses dois canos e essas duas chaves aqui, eu vou usar um outro critério, vou começar usando essas duas chaves de grifo, porque as quatro chaves são armas curtas, e por isso o alcance para atacar os inimigos são menores nessas armas, e aí eu poderei levar danos. Já os canos, por eles serem um pouco mais longos, eu poderei atacá-los em uma distância mediana, o alcance deles é um pouquinho maior, então vou usar esse critério, que também poderá ajudar vocês, e ou então vocês poderão usar seus próprios critérios. Agora galera, vai rolar uma cena, e no final dela, terei finalizado essa primeira missão. Crane, escuta, Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do RISE, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar, e você precisa me apoiar, entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito! Precisamos de você vivo, seu idiota! Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade, quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim! O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode... O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Alina tem razão, você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões, e eu não tenho nenhum Luratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Alina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos, mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina, e Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuaram dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Galera, não vou aceitar essa missão secundária, e outras que vierem durante as gameplays, porque o foco atualmente não é jogar as missões secundárias, e sim as missões primárias. Aí quando eu finalizar o jogo, aí sim eu focarei em gameplays jogando as missões secundárias, beleza? E agora sim, já finalizei a primeira missão. E a partir de agora, iniciando a missão entrega aérea. Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Bracken quer que os sentinelas o substituam. Isso significa, eu também. Temos que ir atrás da próxima entrega, que deve chegar antes do pôr do sol. Jade vai me mostrar como funciona. Isso não vai ser nem um pouco estranho. Deixa eu atualizar aqui meu mapa. E também criar fogos, só tem dois. Na hora de criar, se chama bombinhas. E na hora de usar fogos. Vai entender, né? Agora sim. Contact. Contact, né? A GR é... Trane falando. O chefe da torre chama-se Bracken e ele com certeza não é o alvo de vocês. O outro suspeito é esse general, basicamente. Um cara da região que se autodenomina Rice. Ele está acumulando antizina e acabando com qualquer um que queira comprar. Agora eu vou executar uma missão pra pegar a antizina da entrega aérea. Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução. Entendido. Bom trabalho, Crane. Você está indo bem. Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar. Entre em contato imediatamente assim que conseguir a antizina. O diálogo demorou tanto que deu pra fazer até um tour visual panorâmico da cidade. Deixa eu criar aqui mais flechas. Flechas. Mais um pack, mais um pack da seta comum. E agora eu vou desmontar. Partiu missão. Trinta e umas setas. E quinze flechas. Me amarro de deslizar nessas rampas e saltar logo em seguida. Além de ganhar pontos de XP, né? Claro. Ah, eu vou falar com esse carinha não. Não, nesse zumbi não. Nesse mini-evento que apareceu. É só pra o cara contar a historinha dele. Vou perder tempo com isso não. É só entrar e pegar dinheiro. Ei, o que você tá procurando? Deixa ele procurando aí. Pegar dinheiro. Mais dinheiro aqui do outro lado. Entra aí. São 124 conto. 3.585 em grana. Ainda tô pobre. Vou lutear aqui rapidinho. Não preciso disso agora. Espero precisar tão seu também, né? Mais dinheiro. Agora sim. Fala comigo, Jade. Crane. Três quartos das entregas caem nos refugios. Então se você começar por lá, você vai ter uma chance maior de alcançar as entregas antes de todos os outros. Vou liberar essa área segura. A primeira da partida. Jade, tô chegando na zona de entrega. Ótimo. Então encontre um abrigo e espere aí. Nós percebemos que a maioria das entregas caiu exatamente nessa área. Não vai me agarrar aqui não. Já morreu. Assim que ele deitou no chão, morreu. Eu ia ter caído de mau jeito. Quebrou a coluna dele. Sei lá. Isso aqui não. Morreu feio. Não vem pra cá não. Me bate não. Ai. Tomei. Vai pra lá. Ai, ai. Só errei porque tu caiu, sua besta. Deixa pro outro lado. Paz. Sua mão. Mestre da mina. Tem uma... Estátua zumbi aqui nessa área. Segura. Aqui, ó. Quer bater em quem? No vento? Não. Não, não. Ai. Caiu de novo. Eu pego álcool e você tá bêbado. Vai. Isso. Outra coisa que eu me amarro. E cair e se pendurar em outro lugar. Isso aí, ó. Acho super irado. É só cair em outra área, em outra beirada e no ar segura o pulo. Aí ele agarra quando tiver em queda. Fala aí, Crane. E aí tá a caixa. Parece que tá inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Eu precisaria pegar a vitalidade. Item de... Consumo. Porque não... Já já a minha vitalidade vai encher automaticamente. Esse armário aqui não vou abrir. Tem nada ali dentro. Vou abrir essa caixa branca de arma. Ai. É, cara. Eu não erro com isso. Porque eles tão caindo. Eita, que posição feia, menina. Hein, hein. Agora de uma de cegueta. Opa, achei. Opa, cama de gás. Tem nem um zumbi aqui pra perturbar. Que beleza. Opa. Eu nem tinha visto essa aqui. Vai lá. Eu te errei. Você me errou. E ficamos kits. Ih, a carinha dela. Hihihi. Aproveitar que não tem nenhum safado aqui. Ô safada. Aqui dentro tem uma estátua de zumbi. Outra estátua de zumbi. Ó, já apareceu o zumbi. Olha ali a estátua ali. Vai pra lá. Vai. Vai pegar dinheiro. Meteu o pé. Ah, uma dica bem simples, galera. Quando vocês souberem que vai rolar alguma cena. E estiverem com pouca vitalidade. Ou quando vocês forem pegar o elevador lá na torre. Ou até mesmo ir dormirem. Quando a cama estiver disponível. Suba. Aí não precisam usar kit médico não. Que a vitalidade enche automaticamente, tá? Geralmente aqui fica um zumbi. Ou uma zumbi. Mas. Que bom. Não tem nenhum. Achei já. Vai dar algo bom. Outro cano. Pô. Ih, tem valido. Outro cano de água agora. É mesmo dano, mas o cano de água é... Um cano bem simples. Vou tragar a sua. Vou lutear esse prédio aqui. Pequeno prédio, né? É, pra você pegar não. Vai. O álcool. Mais álcool. Eu pego álcool pra caramba e não fico bêbado. Os zumbis... Caem sozinhos. Que nem como estivessem bêbados. Que inferno. Espero não ficar como esse coitado. Vou ficar não. Agora, galera. Vai rolar a cena. Vocês podem ver. Tô com 92 de vitalidade. Mesmo que eu estivesse com uma vitória bem baixa. Iria encher de qualquer forma. Vai encher agora minha vitalidade. Por isso que eu não usei kit médico. Droga. Nada aqui. Sim, dois pacotes. Infelizmente, as entregas caíram em outro lugar. Mas você está bem perto. Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa. Uai. O diálogo dela foi cortado na hora. Será que esse foi um jeito de... Cala a boca, Jade. Deu um mini-evento oculto aqui, galera. Jade, eu preciso conferir uma coisa. Agora? De novo. Errei porque a safada caiu. Não vai demorar. Que beleza. Criança chorou na pirra senta. Não vai demorar. Você não tem tempo. Esse é o mini-evento, tá, galera? Oculto, tá? Não aparece nem aqui, ó. Aí fica em círculo branco aqui, ó. É opcional. Se vocês foram fazer ou não. Olá. Deixa eu passar aí. Não vai agarrar os meus pés, não. Deixa eu lootear aqui primeiro. Depois eu vou acabar com a sua raça. Deixa eu falar com a menina logo. Aqui, outra chata zumbi. A pirra senta pra parar de chorar. Assim que eu interagir com o armário. E com ela, obviamente, né? Assim que eu abri o armário. Oh, querida. O que você tá fazendo aqui? Você precisa ir embora, senhor. Meu pai tá doente, irritado. Ele vai te machucar. Tá bom. Calma, calma. Tá tudo bem. Por favor, vá. Antes que ele machuque nós dois. É, já que você tá fazendo pirraça, fica aí de castigo. E não vai assistir TV mais. Jade, eu encontrei uma menina. Ela tá muito assustada. Eu poderia... Eu sei que poderia, mas você precisa se concentrar na missão. Olha, eu vou achá-la antes do pôr do som. Nós tivemos sorte com essa entrega e precisamos chegar lá antes de ter tudo. Eu ri, galera. Vocês viram, né? O doidão caiu sozinho. Toma. Pronto. O teu pai já não vai atacar mais a gente. Estourei a cabeça dele. Será que eu consigo fazer isso? Nunca fiz. Oh, deu certo! Tá aí, gostei. Vocês querem vir? Venho. Lá, lá, lá! Me solta, solta! Ih! Que isso? What the fuck? O bicho me agarrou. Eu não perdi dano. Eu não perdi vitalidade. Que bom! Um bug que me favoreceu. Isso é inédito! Uau, me deu um ponto XP aí. De agilidade e força. Nossa, que bug inédito que me favoreceu. Gostei desse bug. Não dá pra fazer mais vezes, não? Ah, tá bom. Vamos pegar mais nada, não? Só vou me queimar. Fica no vácuo. Fica no vácuo. Vem assim mesmo. Deixa eu lute aqui. Esse carrinho. Vem se dessa vez me deu alguma coisa interessante. Opa, achei. Um kit médico. Meia dúzia de kit médico. Tá ótimo. Deixa eu ver se eu consigo abrir essas três vans da polícia. Se essas pragas não me atrapalharam. Sabia, eu tinha escutado o grito, o sussurro, sei lá, o gemido do viral. Olha lá, ele lá embaixo. Ai! Errei pela sonora dele. Ai! Tem uma besta atrás de mim. Eu não te vi. Ah, não. Eu sou muito ruim de besta. Eu dou uma de besta direto. Ai! Eu mirei um, acertei outro. Ai, eu erro. Acertei um cadáver. Vem cá, vem cá. Contigo é diferente. Vem. Vem, safada. Vem. Toma na cabeça. Isso. Beleza. Você tá me olhando? Toma. Tu também quer? Também se eu erro, é que dessa forma. Opa, habilidade. Nem tinha visto. Vocês nem me avisaram, né, galera? Pular pro silo. Isso aí. Nas axilas. Deixa eu acertar tuas axilas. Uma delas. Eu não vou parar de grotar, os zumbis, não? É, mesmo a terra tá até já esgotando a bateria dela. Vai ficar me olhando, vai ficar parado me olhando? Pelo menos eu consegui me redimir. E aí, garoto? Isso, fica paradinho aí. Tira a foto de você. Vou pegar minhas paradas. Para de pegar fogo aí, porra. Ele atorrou já. Vou tirar os cadáveres. Vai, continua. Ah, tá vindo mais zumbi. Não acredito. Não acaba o estoque de zumbi, não? Minha mira tá automática? Ah, tá. Não gosta de jogar com mira automática no controle. Pensei que tivesse. Pensei que tivesse. Só joga contra o predador noturno. Ele pula de um lado pro outro, se move muito rápido. Ai! Agora eu perdi o dano. Ah! O meu dano. Que isso? De 100 para 52? Não deve ter perdido. Eu devo ter perdido o dano antes, mas não deve ter descido. Porque agora o dano que eu perdi de uma única mordida valia por aquela mordida que eu tinha perdido. Tomado, na verdade. Que isso? Não entendi bagaça nenhuma. Não quero que esse bug volte mais, não. Duas flechas que faltam. Faltam duas flechas. Opa. Eu? Ah, tem aqui. Para de vir zumbi, coisa. Toma. Tenta agarrar isso. Vai. Agora devolve a minha flecha. Nossa, velho. Que isso? Não vou parar de vir zumbi, não. Ai. É bom que eu estou upando a minha força, né? Mas mesmo assim... Não. Falta uma flecha. Que isso? Ah, tá. Debaixo do carro, não. O deveria estar na cabeça dele. Flechas estão todas ok? Aqui está faltando. Está faltando uma. Não tem problema não. Se... Depois eu crio quando precisar. Deixa eu arrobar logo. Opa, já achei logo no começo. Beleza. Facilitou minha vida. A arma nível cinza, cara. Que isso? Arrombamento mais difícil dentro da arma. Com o nível mais inferior. Mesmo dando. Ah, vou jogar com arma nível cinza, não. Até que enfim. Consegui redimir a minha mira. Vamos ver mais algum ainda. Opa, achei. Ai, bati na trave. Foi muito. Desce um pouquinho. Isso. Foi. Ah, faca não. Não gosto de jogar com faca. Além de ser arma curta. Porque aquele critério que eu uso, ainda ela não derruba inimigo nenhum. Eu não vou nem jogar com essa bagaça. Deixar aqui. Ver se eu vendo depois. Tem 59 em dinheiro. Valor. O canto inferior direito da tela, galera. Tem 3 dígitos. Mas é só desconsiderar o último dígito da direita, tá? 59 reais. E não 599. É uma falha mesmo no jogo. Talvez muitos jogadores não tenham percebido isso. Sei lá. A última van. Bora. Opa. Achei. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Desce. Ai, sacrifiquei uma gazua. Foi. O sacrifício dela não foi em vão. Ah, ah. Arma nível violeta. Mais faca. Ah, munição eu só peguei pra pegar. Porque eu não vou usar essa bagaça. Munição subsônica, nada. Deixa eu me curar. Jade, os homens do Ryze chegaram antes. Caralho. Tá legal. Não tente lutar com eles. Vá encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Ai, tanto que iria. Ter a habilidade agora. De finalizá-lo. Ai. Fica paradinho isso. Tirar foto. Vai sair bem na foto. Vai. Fica paradinho pra tirar foto. Morreu não, praga. Agora morreu. Isso. Não tirar foto. Ai. Tu se mexeu a foto. Ficou ruim. Toma. Opa. Isso aí. Apetidão e combate. Pra melhorar mais ainda. A criança. Não. Isso aí, me deu um dinheiro. Opa, 193. Opa. 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 Tu tá com duas setas minhas. Isso aí. Cadê a outra? Perdi também? Ah, deixa pra lá. Fica caçando seta não. Ah, minha lanterna não vê. Gosto de usá-la aqui. Não gosto de usá-la aqui embaixo. Agora sim. Pegar as granadas, as munições da pistola. Vai, porra. Continua correndo. Ai, dinheiro aqui, ó. Deixa eu passar aí. Me agarra não. Ai. Pula. Fiquei preso. Que bagaça, velho. Volto aqui. Lutear aqui rapidinho. Abrir a ambulância. Pegar kit médico. Vão pra lá, vão. Deixa eu arrombar em paz. Vai. Opa, dois. Que beleza. Sobrevivente ali pedindo ajuda. É, tu xinga o cara? Xinga a mãe do cara e ele não consegue se livrar dele? Já era porque eu cheguei. Senão quem já era é você. Dá o dinheiro, cara. Ó, me sacrifiquei à toa. Não. Vai, parmaquina. Isso. Galera, ainda não vou agora. Quero seguir esse cara pra eu conseguir ver por onde ele vai. Tu vai parar de matar os zumbis não, cara? Vai lá. Ó. Cês viram, né? Ai. Tem zumbi aqui? Cês viram, né, galera? Isso significa que os zumbis... Os virais saem de onde? Quando eles aparecem? De dentro de portas e de bueiros. Esses sobreviventes também entram em bueiros. De esgotos pra se esconderem quando nós salvamos eles. Quando vocês salvarem algum é só segui-lo. Se tiver dois ou três sobreviventes que vocês salvem. Seja de zumbi ou de humanos, bandidos, capangas do rai, sei lá. Capangas do rai, né? Seguem um deles. Vocês irão ver pra onde eles vão entrar. Aqui dentro tem um projeto de arma que eu vou pegar. E aí, galera? Vocês virão. E esses lugares que esses sobreviventes se escondem são lugares que os virais saem. E aí, isso prova que eles se transformaram em virais. Foram contaminados, né, infectados. Aqui o projeto tá aqui, ó. Coroa de espinhos. Abre logo a porta. Vem, bruto. Apareça. Vai, vira. Isso. Vai, vai lá. Vai, pega. É o dinheiro. Só vou pegar essas duas caixinhas. O dinheiro aqui, ó. É bastante interessante, galera. Esse negócio que eu falei pra vocês. Eu tô quase lá. Eu consigo. Máeducada. Falou junto comigo. É interessante, galera. Esse negócio que eu falei pra vocês. Essa historinha aí. É bem verdade, tá? Os virais. Muitos deles são sobreviventes que se transformaram. Se esconderam, se transformaram e saíram desses lugares. Tá claradinho aí, cara. Ai, cadê o meu chute? Toma. Não tem o chute, vai flecha mesmo. Vamos lá. Ai! Errei! Ai, cegueta que eu sou. Não! Não é isso não! Ah, tá bom. Vou... Vou desmontar. Cadê a minha flecha? Cadê a minha flecha? Ai, não! Vou liberar essa área segura. Vou ligar aqui o... O gerador de energia. Que isso? Já zumbi nenhuma aqui. Ai! Não tinha nenhum. Tu saiu da onde? Errei! Tem que amolar a minha mira. Agora tem que subir. E ligar as luzes. As luzes. Já era. Perdi a flechinha. Uma saudade dos meus melhores saves. Que eu escalo bem mais rápido. Ah, galera. Voltando ainda na história do... Que eu contei pra vocês aí dos virais. É... Vocês seguirem, né? Os... Os sobreviventes. Vocês virão por onde eles saírem. E aí eu também preste atenção por onde os virais saem. Os virais saem de portas, né? De casas, quebrando elas. Por onde esses sobreviventes entram, né? São casas que a gente não tem como entrar. Eles saem também de bueiros, de esgotos e saem também através de buracos que ficam na parte de baixo da casa, do lado externo dela, né? Aqui ó, é um buraco do porão da casa. A área é liberada. A área segura é liberada. E aí vocês podem juntar os fatos, né? Como eu juntei. Ai! Você quer cair. Deixa eu ver o que tem aqui. Se tem alguma coisa boa ou não. Bandeirinha. Brincar de... Pique, bandeirinha. É um item colecionável. Colecionável. Bandeira. Eu poderia até cair lá na caçamba de lixo ou naqueles sacos de lixo lá embaixo. Mas algumas vezes que eu tentei, eu morri. Mesmo caindo em cima. Tem que cair bem... Bem mesmo no meio, parece. Eu já caí na caçamba. Em um dos lados e eu morri. E nos sacos de lixo também. Opa! Tem a tireureza aqui, pra descer na vertical. Só posso apertar o pulo. Só apertar aqui o pulo. E vai se jogar. Vai! Interage. Pronto. Foi mais seguro do que me arriscar ali. Me esborrachar na... Na caçamba de lixo ou no... Nos sacos de lixo. Vou liberar agora a outra área segura. É importante, galera. Vocês liberarem... As áreas seguras por dois motivos. O primeiro... Por ser uma área segura. O nome já diz. Outro sobrevente pra salvar. E em segundo... Poderá ser o refúgio de vocês, né? Pra fugirem dos... É... Notívagos e também dos voláteis. À noite. Passa daí. Não. Não! Caiu, seu bêbado. Não. Ai! Agora é o bêbado caiu. Toma. Não, não, não. Ai, meu Deus. Você não é um infectado, é? Ei. Tome cuidado por aí. Essas coisas podem estar em qualquer canto. Aqui. Pra você. Já me deu já. Boa sorte, meu amigo. Se cuide. Valeu, você também. É... Tem armário, galera. Duplo, assim, que você abre. Tem... Parece bem um... Uma estátua de zumbi aqui no chão. Não lembro qual é. Porque eu também não me ligo em... Nesses itens colecionáveis. E... Outra coisa. Não tem como seguir esse sobrevente que ele não vai sair daqui, não. Esse sobrevente que fica... Sai aqui dentro do armário. A escondida vem se ele vai sair. Ih, saiu. É que eu nunca fico esperando, não. Tá aí, né? Uma coisa inédita pra mim. Vai meter o pé? Tu não vai descer daqui de cima? Que eu sei. Vai ficar aí. E também aqueles sobreviventes que ficam dentro de casas. Opa. Gostei. Dentro de casas. Que a gente não também deu acesso. Opa. Morreu aí. Sozinho. Valeu. Por exemplo. Uma casa dessa aqui, ó. Às vezes aparece sobrevivente em casas. Dentro dessas casas aqui. O Janásico Grade e tal. E a gente tem que salvá-los. Esses são os dois tipos de sobreviventes que não tem como segui-los, tá? Do jeito que eu falei. Em relação deles se esconderem. Isso é jeito de se levantar, cara? Ah, tem que fazer mais fogos. Porque eu vou precisar deles. Mas levantaram. Aí, errei. Agora é eu que errei. Não foi culpa dele, não. A culpa não foi dele. O Janásico já tá esgotando. Deixa eu criar aqui de novo. Ai, ai. Não agarra meus pés, não. Só tarada por pés. Cadê tu, cara? Se decida. Tu sobe ou desce. Quer pegar meu pé? Cai, não. Deixa você pegar meus pés, irmão. Pega aí. Estoura tua cabeça. Não. Não é isso não, cretina. Deu um tapa da cara. Que isso? Que agressividade. Ai. Eu morre com uma cretina dessa. Não. Não vai pegar meus pés agora mais não. Pronto. Magoei. Preciso pegar outra arma. Eu tenho arma insuficiente. Opa. Que beleza. O que eu vou usar aqui? Negócio. Pegar dinheiro aqui. Já passei de 5 mil. 5.518. Para quem estava com 3.500 e pouco. Aumentei mais ou menos 2.000 aí. Só essa brincadeira. Fica... Aí. 7.7. Não tem problema bater não. Vou perder dano para esses 3 aqui. Vou até matar os mais rápido. Deixa eu acabar essa arma aqui. Isso. Pronto. Estou. Gastei a arma. A durabilidade dela. Ai. Apertei no susto. Ai. Errei. Ah. Vai nas costas mesmo. Vai na cabeça não. Não estou errando na cabeça. Agora acertei. E ainda caiu. Devolva a minha seta. Tem umas ervinhas aqui. Já até esqueci de vocês. Pega aí. Cadê o cadavê? Ah. Está aqui embaixo. É galera. Agora eu... A partir de agora o bagulho vai ficar doido. Deixa eu me preparar aqui psicologicamente. Que no pesadelo é do zero. Peladão. Tem tudo aqui. Vamos lá. Vai encher minha vitalidade. Vou ter que fugir. Crane falando. Estou indo pegar uma entrega de antizina. Muito bom Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção para o Ryze. Escute bem. É altamente provável que o Ryze seja nosso cara. Então se encontrar uma entrega aérea com antizina. Destrua. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Ryze. Você pode ir em nome do Bracken. Como embaixador se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Jid, eu estou na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Que droga. Merda! Ok. Volte aqui. E tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai merda. Devem ter me ouvido. Eu tenho que aceitar essa bagaça. Para usar lanterna. Não tinha como usar lanterna. Agora eu vou desligar essa bagaça. Não! Não! Aqui! Me desnorteiei. Me atrapalhou. Minha concentração. Já nível 2? O que eu fiz para estar no nível 2 já? Vai, suba! Pô, demorou subir. Por isso que apareceu. Vai para lá. Ai! Ai! Venha aqui não, venha aqui não, venha aqui não. Estou lascado. Vocês entrarem aqui eu morro. Eu vou morrer. Ali! A quadrilha. A quadrilha. Ufa! Para quem está acostumado a enfrentar e matar os... 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 Os volatas. Mas não do zero peladão no pesadel, né? Agora é só. Esperar essas pragas pararem de guardar em caixão. Vou no check não. É, tem um aqui, ó. Galera, não sei se vocês já perceberam, tá? No minimapa não aparece a localização... Dos voláteis e dos notívagos. Então tem que usar o instinto direto, ó. Ah, alguém fez barulho. Ai! Ai, mamãe! Morri! Eu não vi essa praga, velho. De onde saiu essa praga, velho? Saiu do nada. Mas tá bom. Aparecer aqui. Tá, né? Suba aí! Isso! Vou matar você. Me dá muitos pontos XP. 600, mais ou mais quebrado lá. Cento e pouco, sei lá. Agora não tem essas pragas. Precisei morrer! Ai! Dinheiro não, porque eu já tinha pego. Aonde? Quem tá me vendo? Ali, merda, essa porra de novo. Não. Ai, vixi, eu meti o pé. Agacha a praga. Isso! Porra! Ai! Agora eu tô na minha frente! Ali, ó. Vamos lá pros foguinhos. Pro foguinho, não. Poguinho. Vamos usar isso aqui, ó. Como distração. Ai, eu tô na minha frente. Ai, eu tô na minha frente. Ai, eu tô na minha frente. Ai, eu tô indo. Aproveita se eu mato o bruto que tá aqui. Se as pragas me deixaram. Ah, já tá virando notíva, gol. Eu nem fiz barulho. Eu preciso de mais fogos. Queria logo. Cadê o bruto? Cadê o cadáver dele? Só virei. Tá acabando minha alterna. Suba. Vão me ver? Ai. De novo não. Suba e escala. Fiquei preso. Deixa eu me esconder. Sai daí e fica preso. De novo. Deixa eu me esconder aqui. Ai. Ai. Olha só. A caixa registradora me escondeu. Legal. Ai, que medo. Vai, vai. Suba. Dá pra liberar agora. Dá pra liberar agora. Dá pra liberar agora a habilidade. Deixa eu me esconder aqui de novo. Ai. Isso. Correr um pouquinho mais. Cansa menos. Opa. Opa. A chata do zumbi aqui, ó. Sabia que tinha um desses armazes, mas não lembrava qual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês minha localização. Pra quem quiser pegar. Aqui, ó. Tem que desligar a lanterna pra poder ver Usar o chinto, que a lanterna atrapalha A luz da lanterna É dar uma atrapalhada Ao ver Onde eles estão Usando o chinto, né, mostra o calor Corporal Desses zumbis Desvolatas, desnotíbagos Ah, de novo, quem vai me ver Agora, ai Vocês estão guardando Caixão bonito, hein Ai, de novo Botei, mudei sem querer Se eu não olho Se eu não tivesse olhado Quero matar o bruto que tem ali Vai, suba ai Agora eu estou conseguindo subir Escalar um pouco mais rápido Que beleza Pronto Beleza Tem algum safado aqui Por aqui perto Por aqui perto Tem não Vai, pega ai Deixa eu meter o pé Vou pra casa Escutei a respiração De um safado ali Ufa Cheguei em casa Tem mesmo Opa Comprar essa bagaça aqui Comprar os itens de criação E agora eu vou vender as faquinhas Sessenta quanto Sessenta e seis Tem liberagem É, habilidade pra liberar Não Cinco, cinco Quatro, cinco, cinco Beleza Galera, vou encerrar aqui E voltarei Em breve, tá Até A continuação Na próxima missão Eu cheguei inteiro Agora eu sei como o Bracken Deve ter se sentido Correndo de noite Não é nada fácil Eu preciso informá-lo Que eu não conseguia antes Zina Mentir pra todo mundo É terrível Mas eu sei que a GRE Está trabalhando Para um bem maior Mas eu sei que a gente Você